Olá, vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar a entrevista coletiva sobre a sanção do marco legal da biodiversidade. Acompanhe. Vamos fazer um sumário muito objetivo da lei, mostrando, assim foi orientado aqui pela SECOM, os ganhos. Como vocês, quem acompanhou a cerimônia, pôde observar, é um novo marco legal de acesso a recursos genéticos que se fundamenta em três grandes aspectos. Primeiro, viabilizar a geração do conhecimento técnico e científico nesse país, ou seja, o acesso ao conhecimento, acesso à biodiversidade para gerar conhecimento, com uma proposta, com a definição de um novo modelo de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o pesquisador, o pesquisador de instituições públicas, instituições estrangeiras associadas a instituições públicas, enfim, todo o universo de pesquisa fica sob o controle e domínio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por intermédio de um cadastro de pesquisadores. Aquilo que era feito com autorização burocrática do Comitê Nacional de Acesso ao Patrimônio Genético, o CEGEM, passa a ser agora integrado a todo o sistema de autorização de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Acho que esse é o primeiro ganho quando essa pesquisa acontece dentro de uma unidade de conservação de domínio da União, do Instituto Chico Mendes, há uma integração do CISBIO, que é o nosso sistema, com o sistema da Ciência e Tecnologia. Então, a ideia é fomentar, propiciar também o conhecimento nas áreas protegidas. E essa integração que já houve no passado de desburocratizar o acesso à pesquisa nas unidades de conservação, agora de maneira integrada o acesso à pesquisa genérico, vamos dizer assim, do ponto de vista da geração de conhecimento. Um segundo patamar da lei que é importante, diz respeito à relação do uso do conhecimento tradicional de populações e povos tradicionais, por parte da ciência, de um lado, e do outro lado, por parte da indústria, que vai desenvolver os chamados produtos oriundos do acesso ao patrimônio genérico no Brasil. Essa é outra distinção importante, porque o pesquisador, o sistema de pesquisa no Brasil tem formatos próprios para você permitir as autorizações, entrar nas áreas, tem uma relação do conhecimento tradicional com o desenvolvimento da pesquisa. E isso é distinto do mundo onde você, a indústria vai estabelecer as regras, perdão, a população tradicional dentro de todo aquele conhecimento vai estabelecer as regras por intermédio das quais a indústria vai se relacionar no acesso àquele conhecimento e desenvolvimento do produto com repartição obrigatória de benefícios. Então, aquilo que era dúbio na legislação anterior passa a ser específico, dedicado, explícito e, obviamente, uma série de regulamentos infralegais, como a Presidente da República determinou, 180 dias para que o governo federal, junto com a sociedade, junto com os pesquisadores, junto com as populações tradicionais, com a indústria, possa definir esses regulamentos infralegais. Isso já tem um grupo de trabalho instituído entre os três ministérios, os ministros vão conversar e vão estabelecer exatamente essa agenda e, obviamente, a sugestão, o nosso mecanismo de trabalho que aconteça sob coordenação dos secretários executivos de cada ministério. Ou seja, a gente com isso possa, porque tem muita norma, tem muita questão que tem que ser vista do ponto de vista da estratégia de regulamentação. E o terceiro aspecto associado à lei diz respeito à própria indústria, que vai ter oportunidade de desenvolver, de ter o desenvolvimento da bioindústria no Brasil, não mais só calcado nas espécies exóticas, mas nas espécies nativas. A biodiversidade brasileira passa a ser parte dessa indústria de desenvolvimento tecnológico, de patentes de inovação tecnológica, que fará com que isso seja traduzido também em riqueza, geração de emprego, desenvolvimento regional e inclusão social. Então, é uma lei que pega os três lados, os três vértices do triângulo, do ponto de vista de atores, de interesses, e passa da regra para como todo mundo vai agir, simplificando essa interação e evitando que nós tínhamos no passado uma discricionalidade muito grande em relação ao entendimento, à aplicação da lei. O que, na realidade, gerava muita burocracia, muito atraso, muita ausência de decisão. Quando eu assumi o Ministério, nós tínhamos o Conselho com mais de 100 processos parados. Desatar esses nós todos foram absolutamente importantes para o aprendizado da lei. e mesmo nos últimos, nós temos hoje cerca de 130 e 34 contratos de acesso e repartição de benefícios, dos quais 80% foram feitos nos últimos três anos, a partir das novas regras dentro de um quadro legal extremamente engessado, que era a antiga medida provisória, feita em 2001. Uma medida provisória foi concebida para combater a biopirataria e não para fomentar o conhecimento e a inovação tecnológica. A atual lei, a nova lei, traz as estruturas de fiscalização e vai facilitar a fiscalização, porque ela vai ser mais simples você acessar a informação e saber quais são os processos que devem ser fiscalizados. Então, é um dia, diria eu, Aldo, de grande vitória para nós. E mais do que a lei em si, mostra que a integração de ministérios, a integração de agendas, faz com que a agenda de conservação da biodiversidade desse país avance, avance de maneira concreta. Então, eu acho que temos muito trabalho pela frente, isso é fato, mas eu fico particularmente feliz que depois de quatro anos de muito trabalho, porque foram três anos de negociação, um ano ainda encaminhando o Congresso, e essa última fase de debate no Congresso Nacional, para que a gente possa ter mais seis meses de muito trabalho e consolidarmos com isso o pacote de novas regras e procedimentos no Brasil em relação ao acesso e repartição de benefícios. O último comentário é que isso deve, de fato, propiciar uma nova interlocução a respeito da aplicação da Convenção da Diversidade Biológica no Brasil. Nós, com isso, concluímos o arcabouço jurídico no Brasil de aplicação da Convenção. E espero que a gente possa, agora, nesse novo patamar de consolidação e de entendimento, dialogarmos com o Congresso Nacional para a ratificação do protocolo do Nagoa. Eu fiz referência na minha fala, Presidenta, nós temos, eu recebi carta, um e-mail ontem da ONU, das Nações Unidas, elogiando o Brasil e dizendo que mais de 30 países hoje estão copiando, estão se inspirando na legislação do Brasil, tamanho protagonismo, a inovação e a simplificação que nós conseguimos alcançar. É isso, eu quero fazer um agradecimento público aqui a toda a equipe técnica dos três ministérios. Isso não foi trivial, no meu ministério, particularmente, ao meu secretário executivo, Gaitane, que coordenou essa turma toda, a Anrife, todo mundo, e os novos que saíram dos outros ministérios estão no Ministério do Meio Ambiente agora trabalhando conosco. Daniel, enfim, todo mundo, Rafael, todo mundo envolvido, como também a coragem dos conselheiros do Segem de se dedicar a essa ruptura, houve uma ruptura de 14 anos, de uma lei que foi importante em um determinado momento, mas insuficiente para fazer frente ao desafio do país de ter a biodiversidade brasileira como um ativo também da geração de riquezas para o nosso povo e para a nossa economia e para o nosso conhecimento científico. Aldo, eu tenho muito orgulho, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada ao pessoal da Ciência e Tecnologia, a Indústria e Comércio, e agora vamos para as rotinas de patentes. Tem muita coisa boa para ser feita no país e muito trabalho pela frente. Então é isso, acho que, não sei se Aldo quer falar alguma coisa, estamos abertos a algumas perguntas e vocês me perdoem, eu vou ter que sair meio batido porque eu estou exausta. Eu dormi três horas, então eu estou no avião, estou aqui realmente nos estertores, mas vamos lá, Aldo te passa a palavra e depois algumas perguntas e vamos para a fase de regulamentação. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, querida ministra Isabela Teixeira. A lei, como a exposição da nossa ministra Isabela deixa claro, é uma legislação multidisciplinar e interdisciplinar. Ela trata de meio ambiente, de pesquisa, de inovação, de proteção de conhecimentos tradicionais. E o que tem de importante que deve ser destacado no que concerne a ciência, tecnologia e inovação é que é uma legislação que desinterdita a pesquisa com biodiversidade. Nós tínhamos uma legislação exageradamente protecionista que criminalizava as ações de pesquisa, inibindo, portanto, o desenvolvimento científico que se apoia na biodiversidade, que é uma área importante da ciência. casos de processos envolvendo pesquisadores, ou seja, envolvendo pessoa física, reticência das instituições de pesquisa em destinar recursos para essa área, porque havia o risco de processos e na inibição de projetos, você não tinha como fazer projetos de pesquisa envolvendo essa área, porque a segurança jurídica era muito precária. Então, a nova legislação oferece segurança aos pesquisadores, às universidades, aos institutos. Na área da inovação, destrava investimentos das empresas. Eu, a semana passada, acho que fui visitar, inaugurar um centro de logística da Natura, e com essa empresa, que trabalha muito com a biodiversidade, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem investimentos próximos de 300 milhões de reais, entre financiamento e subvenção. E o que permite a ousadia e a ambição de uma empresa dessa natureza em pesquisa e desenvolvimento é o acesso à biodiversidade, com regras, com controle, mas esse acesso. E acho que a própria Natura já tinha sido processada, autuada, sei lá por quê, com base na legislação anterior. Na área de fármacos e química fina, também você tem um grande volume de investimentos represados. Hoje, até um dos jornais diários do Brasil oferece já números e cifras de empresas que passarão a investir dentro do novo marco legal. Então, creio que o país combina a proteção ao meio ambiente, define, inclusive, e distingue o que é descoberta e o que é aquilo que invenção, ou seja, aquilo que a natureza já contempla e aquilo que você acrescenta inventando, protege o conhecimento tradicional, protege a comunidade científica, protege a pesquisa, protege a inovação na indústria, estimula, portanto, a criação de empregos, a geração de renda, de tributos. Então, é uma lei muito benéfica. Ela beneficia a sociedade sem que prejudique ninguém. Ou seja, não há propriamente alguém que diga, olha, essa lei me prejudicou, essa lei feriu os meus interesses, eu vou perder com essa lei. Esse é o caso da lei e nem sempre isso acontece. Geralmente, uma lei, por exemplo, que cria imposto, gera um monte de reclamação. Está certo? A que retira imposto gera prejuízo para a receita. Ou seja, é difícil ter uma lei com um grau de generosidade como essa lei, esse marco legal da biodiversidade. Ela só traz benefícios, ela só gera o bem, ela não cria nenhum prejuízo para ninguém. Então, eu acho que ela deve ser saudada exatamente por causa disso. E cumprimento a nossa ministra Isabela pelo papel decisivo que teve na concepção, no acompanhamento e na aprovação da lei. Ministra, Ronyara Castilhos, da TV Globo. Eu gostaria de saber se a lei vai ser vetada em algum ponto e, mais especificamente, se o artigo 21 vai receber o veto. O artigo 21. O artigo 20 diz que, quando a modalidade escolhida for a repartição de benefícios, vai ser devido à parcela de 1% da renda receita líquida anual, ressalvada a hipótese de redução até 0,1 a 1 décimo, de acordo com o artigo 21. O artigo 21 diz que, com o fim de garantir a competitividade do setor contemplado, a União poderá, a pedido do interessado, reduzir o valor da repartição de benefícios monetária até 0,1%. Esse artigo foi mantido? Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, os vetos são pontuais e vão estar disponíveis mais tarde no site. Esse artigo tem uma concepção associada à lei por conta dos planos setoriais. Qual é a concepção? Você vai olhar a cadeia produtiva e vai ver qual é a magnitude do royalties associada a isso. Uma coisa é uma grande indústria, outra coisa é uma indústria regional, etc. Então, até onde eu tenho conhecimento, não tem pedido de veto para isso. Para esse artigo especificamente. Tem, Henri? Tem para esse 21? Nosso, não. Esse artigo. Só o parágrafo primeiro que tem que pedir veto, não o artigo todo, tá? Ok? Ministra, bom dia. Desculpe. Bom dia, Rafael do Estadão. Eu sei que a senhora disse que os vetos não estão disponíveis mais tarde no portal, mas eu também tenho... Perfeito. Em relação aos vetos, eu também tenho uma dúvida em relação ao artigo 17, parágrafo 10, que trata da anistia. O Ministério do Ambiente teria pedido veto a esse ponto. Eu queria saber se a questão da anistia vai ser vetada. Saber também da questão do fundo. O que depende de regulamentação exatamente da lei? A questão do fundo é uma delas, certo? Bom, a lei tem muitos aspectos que devem ser regulamentados. A questão de participação, de como é que você faz os contratos, o tipo de plano setorial. Tem N coisas e fundos, inclusive. Sobre a questão que você perguntou, Rafael, desculpe que eu estou realmente cansada. Da anistia. Da anistia. Nós pedimos, não tem sentido alguém que acessou recurso genético, antes da vigência, não pague repartição de benefícios. Isso não tem sentido. Aliás, eu falei isso publicamente na exposição. Então, vai ter que pagar. Repartição, inclusive, é devido à união. Então, é um tipo de... Agora, o outro lado da lei é o seguinte. Nós estamos favorecendo a regularização. A anistia tem dois lados. Tem isso que o cara, que foi chamado de anistia, acessou e não quer pagar, vai pagar. E o outro, no caso de multas. Quem foi multado, porque acessou sem autorização do Segem. O Segem não julgava. E a pessoa acessou. E aí, você está permitindo a regularização ambiental, desde que ele pague a repartição de benefícios. Se não o fizer, será multado. Eu não sei o que... Alguém tem que me dizer, eu não estou gravando o que, parágrafo 10, artigo 17. A da isenção. A da isenção. Nós pedimos... Nós pedimos veto disso. Eu não vou... Gente, eu disse que os vetos estarão disponíveis no final da tarde. Ok? E a Casa Civil vai informar isso. Isso é um papel nosso, divulgar veto. Tá bom? É isso, então. Ministra. Ministra. Luana, da Agência Brasil. Eu queria insistir nessa questão dos vetos, nem que a senhora não detalhe, mas quantos vetos foram ao texto. E uma dúvida em relação ao fundo. se já tem definição de como esses recursos vão ser distribuídos às comunidades e alguma perspectiva de arrecadação nos próximos anos. E uma outra questão para a senhora é sobre o balanço do novo Código Florestal, que está em vigor aí há três anos. Como é que a senhora avalia o andamento da lei, principalmente em relação ao CAR, que recebe críticas pela baixa adesão? Bom, vou começar pelo último. Baixa adesão com 54% do território passivo de... Vamos lá. Baixa adesão com 54%, assim, 196 milhões de hectares na base do cadastro ambiental rural. No universo de 320, 330 milhões de hectares. Então, tem mais da metade. Segundo, o balanço é bom, viu? Nós temos cerca de 38 milhões de hectares desses 196 de vegetação nativa em propriedade privada, dos quais 22 milhões não estão sob regime nenhum de proteção. Os outros 16, entre APP e reserva legal. Então, o cadastro ambiental rural mostra efetivamente aquilo que o Código Florestal, durante o processo do Código Florestal, teve o debate, que foi a necessidade de identificar quem tinha vegetação nativa e como reconhecer esses detetores de vegetação nativa. Possibilitar, por exemplo, que quem não tem, tenha uma parceria com o seu vizinho e use isso que tem excesso. O cadastro está sendo feito. Nós estamos viabilizando, inclusive, apoio financeiro para os pequenos agricultores, para eles poderem fazer o cadastro. Chamando, sempre lembrando, que nós liberamos 400 milhões de reais via Fundo Amazônia para os governos estaduais, de quem a lei estabeleceu a responsabilidade para fazer o cadastro, poderem fazer. Então, nós estamos em um trabalho em campo agora para ajudar os pequenos agricultores em parceria com o ministro Patrus e, obviamente, informações e campanha para estimular que todos façam cadastro ambiental rural. Sobre vetos, eu não vou dizer de novo, gente. No final da tarde, isso vai estar disponível. Eu disse apenas que o nosso entendimento é que os vetos devem ser pontuais e não descaracterizam em nada o espírito da lei que nós acabamos de divulgar com a sanção presidencial. Está bom? Olá. O que tem o fundo? Gente, o fundo é devido à repartição de benefícios. Vamos lá. Então, eu tenho que fazer os contratos. Eu tenho três situações. Quem nunca pagou, que faz uso, que vai ter que se regularizar. Quem está multado, que vai se regularizar e vai pagar. E os novos contratos. E o fundo, eu tenho novo contrato, o fundo é devido a quem? Quando o conhecimento tradicional não está associado a uma comunidade, a um povo, ele é difuso, ele é espalhado. Ou quando há uma decisão de que aquilo ali vá para o fundo. Senão, vai ser feito direto o contrato com as comunidades beneficiárias, detentoras do conhecimento. Isso virá tudo em regulamentação. Está bom? Olá. Boa tarde, ministra Ivan, da Agência Brasil. Eu conversei com pessoas dos movimentos sociais e das comunidades tradicionais também. Eles disseram que foram, nos últimos dois anos, alijados do processo e que a lei foi construída às escuras desses movimentos. Aí eu queria ver com a senhora, como é que a senhora responde a isso? E eles dizem que o governo deu muito mais atenção à indústria, à questão da agricultura também e que eles foram não participar efetivamente desse processo. Como é que a senhora responde a isso? Bom, eu acho que, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, isso não procede. Eu tenho, inclusive, e-mails e registros de vários representantes de comunidades tradicionais na interlocução com o Ministério do Meio Ambiente, inclusive concordando com propostas que foram discutidas dentro do Ministério. O que vai acontecer daqui a pouco é que eu vou deixar isso público. Aí vai aparecer o nome das pessoas e vamos ver quem está fazendo política. Agora, óbvio, teve um encaminhamento ao Palácio, do Planalto, da Casa Civil, a Casa Civil remeteu ao seu Congresso. Eu participei de audiência pública no Congresso Nacional. Eu, pessoalmente. Fora o que o Ministério do Meio Ambiente, as equipes de governo, Ciência e Tecnologia, todo mundo participou na discussão da lei no Congresso Nacional. Tanto é verdade que o próprio senador Jorge Viana, também, numa articulação com o Ministério do Meio Ambiente, o senador Otto, todo mundo envolvido, o Ministério do Ciência e Tecnologia, todos fizeram emendas, foram emendas negociadas para aperfeiçoar o texto. Esse é o processo democrático. Não adianta só conversar no Executivo. Tem que conversar. Tem muita coisa que é conversar no Executivo que o Legislativo muda. E tem muita coisa, vou dar um exemplo, o Executivo não encaminhou o texto envolvendo a agricultura. O Legislativo trouxe a agricultura para dentro do texto. Então, a interlocução, a participação social, o engajamento, não é só dos povos e populações tradicionais, dos empresários, dos formadores de opinião, dos pesquisadores, dos ministros, do Poder Executivo, do Poder Executivo Estadual. Todo mundo tem que ir para dentro do Congresso Nacional, onde a Casa do Povo e a Democracia, e articular suas posições. As posições não é ser ouvido, não, é ser ouvido, incluído e vencer. E ganhar o seu argumento dizendo que aquele argumento é de todos. Eu acho o seguinte, pela primeira vez eu tenho num país uma lei que, de fato, estabelece que eu terei que pagar repartição de benefícios para o conhecimento tradicional. Pela primeira vez eu tenho uma lei que te define claramente que o acesso ao conhecimento tradicional tem que ser reconhecido e definido por intermédio de contratos. não foram ouvidos, não estão vistos na lei? Meu Deus do céu. Agora, no futuro, desde eu sair do governo, que eu vou divulgar os nomes, os e-mails, as promessas de todo mundo, de muita gente que foi para dentro do Ministério do Meio Ambiente, negociar e depois diz que não participou. Está bom? E, olha, participação social, para mim, é no Congresso Nacional também. Porque lá é que a gente discute uma aprovação de lei. O governo encaminhou um projeto de lei. Menino. Não, logo das empresas, primeira coisa, as empresas, vamos lá, as empresas têm interlocução com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com a parte de inovação, com patentes e conosco, no CEGEM. O CEGEM se debruçou sobre esse debate do novo marco legal. As empresas também tiveram um trabalho enorme dentro do Congresso Nacional. Então, teve lobby de movimento social. Então, vou usar a sua expressão. Teve lobby de movimento social. Teve lobby de movimento socioambiental. Teve lobby da turma ligada aos povos indígenas. Teve lobby dos pesquisadores. Teve lobby da Academia Brasileira de Ciências, da SBPC. Teve lobby das empresas. Não vamos falar que teve lobby, então, teve lobby de todo mundo, porque o Congresso Nacional, até onde eu fui informada e participei, percebi que o Congresso Nacional acolheu as indicações e debateu todas as demandas. Isso é lobby. Não em Ministério ABC. O Ministério do Ambiente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, nós não somos reféns de lobbies, não. Nós não somos reféns do interesse do país. É diferente. Inclui todos. Ministra, a última perguntinha, só para deixar claro aqui, Raquel, da Agência CMA. Eu só preciso entender duas coisas. A primeira é, quem explorou produto acabado, que foi decorrente de pesquisa antes do ano 2000, vai estar isento da repartição de benefícios ou vai ter que pagar a repartição de benefícios? A segunda é, como é que ficou direitinho a questão do pagamento do acordo de benefícios? É 1%, é 0,5%, é até 1%? O que a lei diz? Por favor. Posso pedir um favor? Pô, você senta ali com o meu pessoal, eles vão te explicar isso direitinho. Não, porque realmente você está me pedindo detalhes, que eu vou usar há muito tempo aqui, e muita coisa também depende de regulamento. Então, você está querendo que eu antecipe coisas para você de regulamento infralegal. Não, senta aqui e eles vão te perguntar o que está estabelecido, etc., como é que foi a lógica, todo mundo aqui definido de tanto a tanto quem é que vai receber, etc., etc. E parte disso é regulamento infralegal. Gente, eu realmente, última questão, porque eu tenho que sair. Ministro, em relação à coisa da participação e da consulta, está ouvindo? Oi, alô, oi. Em relação à participação e à consulta, membros da equipe do Ministério admitiram que não houve uma consulta formal para a elaboração da lei. Por que o governo preferiu não fazer essa consulta formal e ter esses contatos informais, como a senhora está falando? E, em relação à regulamentação, qual será o procedimento? Se vai ter algum procedimento formal de consulta, etc.? Bom, primeiro, a gente não faz consulta informal. Como é que foi feita a lei? É um grupo de trabalho coordenado pelo meu secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses ministérios buscaram a interlocução com vários, todos os interessados, tá? Então, não tem consulta informal. Segundo, eu tenho várias maneiras de fazer consulta e debate, reuniões, grupos de trabalho, demanda de estudos, avaliações, reuniões setoriais juntando a indústria de farmhouse com a indústria, por exemplo, de cosméticos, que nunca tinham falado, junto à turma dos pesquisadores, o grupo A, o grupo que trabalha na Amazônia, o grupo que trabalha no Cerrado, tudo isso foi feito. Posso acrescentar, Isabela? Assim, só, vou passar a palavra para o Aldo, não tem essa história de conversa informal. Toda vez que o governo chama, é para uma conversa formal, tá? Isso está tudo registrado no Ministério, isso foi conduzido pela Secretaria Executiva. O meu último comentário é o seguinte, regulamentação, nós vamos chamar os três ministérios, tá? Antes da presidenta encaminhar o projeto de lei, o anteprojeto de lei, houve reuniões aqui na Casa Civil envolvendo os ministros de Planejamento, ministros da Justiça, pessoal da FUNAI, todo mundo recebeu antes de ser encaminhado para o Congresso, tá? Então, assim, agora, na regulamentação, vamos juntar todo mundo, as pessoas vão chamar os seus representantes e vamos discutir todos por item do que vai ser regulamentado. Então, não necessariamente todos os itens vão envolver todos os interlocutores, tem que ver qual é o tema que vai estar envolvido e como é que se consolida isso. Tema de patentes, por exemplo, tá? Isso é uma coisa dedicada ao Ministério da Indústria e Comércio. Como é que nós vamos coordenar isso? Os ministros vão propor o trabalho conjunto e com a participação do setor privado, dos pesquisadores, dos movimentos socioambientais. É só para destacar que a lei foi sancionada pela Presidente da República, mas a lei foi aprovada no Congresso e no Congresso todas as instituições, todas as entidades, todos os interessados na matéria foram exaustivamente consultados e ouvidos, tanto nas audiências públicas realizadas na Câmara quanto nas audiências públicas realizadas no Senado. Aliás, quando o projeto foi discutido na Câmara, o governo foi parte do debate como todas as outras entidades foram. O governo foi ouvido como foi ouvido a SBPC, o governo foi ouvido como foi ouvido a Academia Brasileira de Ciências, o governo foi ouvido como foram ouvidas as entidades ou os representantes das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, o governo foi ouvido como foi ouvidos interessados ligados à agricultura, aos institutos de pesquisa. Então, é preciso destacar que a legislação foi debatida no ambiente mais aberto e mais democrático de que dispõe a sociedade brasileira, que é o Congresso Nacional nas suas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Gente, muito obrigada, tá? Boa tarde a todos. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelos ministros do Meio Ambiente, Isabela Teixeira e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Eles falaram sobre o marco legal da biodiversidade sancionado pela presidenta Dilma Rousseff em cerimônia realizada agora há pouco. A biodiversidade brasileira passa a fazer parte da indústria biotecnológica. A lei regulamenta também a autorização e o uso do conhecimento de povos indígenas e comunidades tradicionais, com pagamento, inclusive, pela produção de conhecimento tradicional. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.